Capítulo 8 Mudança de mindset O mindset de crescimento se baseia na crença na mudança, e a parte mais gratificante de meu trabalho é observar as pessoas mudarem. Nada é melhor do que ver as pessoas encontrarem os caminhos para chegar àquilo a que dão valor. Este capítulo trata de crianças e adultos que conseguiram encontrar a maneira certa de utilizar suas habilidades, e de como todos nós somos capazes de fazer o mesmo. A natureza da mudança eu estava no meio da primeira série quando minha família se mudou. De repente, me vi em uma nova escola. Tudo era desconhecido para mim, a professora, os alunos e o estudo. Era o estudo que me aterrorizava. A turma estava adiantada em relação à minha classe anterior, ou, pelo menos, assim me parecia. Os alunos escreviam letras que eu ainda não havia aprendido. E havia uma maneira de fazer as coisas que todos pareciam conhecer, menos eu. Assim, quando a professora disse, meninos, escrevam seus nomes no papel no lugar certo, eu não tinha ideia do que devia fazer. Por isso, chorei. Todos os dias surgiam coisas que eu não sabia fazer. A cada vez eu me sentia perdida e impotente. Porque eu não disse à professora, senhora. Cara, ainda não aprendi isso. Pode me ensinar? Em outra ocasião, quando eu era pequena, meus pais me deram dinheiro para que eu fosse ao cinema com um adulto e um grupo de crianças. Quando virei a esquina para chegar ao lugar combinado para o encontro, vi, no fim do quarteirão, que já estavam indo. Em vez de correr atrás deles e gritar, esperem por mim. Fiquei parada, apertando nas mãos os níqueis e vendo-os desaparecer na distância. Por que não procurei detê-los ou alcançá-los? Por que aceitei a derrota antes de tentar uma tática simples? Sei que em meus sonhos sempre executei façanhas mágicas ou sobre-humanas diante dos perigos. Guardo até hoje uma foto minha vestida com uma capa do super-homem que eu mesma fiz. Por que, na vida real, não fui capaz de fazer uma coisa simples como pedir auxílio ou gritar para que me esperassem? Em meu trabalho, vejo muitas crianças pequenas assim, crianças inteligentes, que aparentemente são desembaraçadas e que ficam paralisadas com os percalços. Em alguns de nossos estudos, bastaria que fizessem uma coisa simples para que tudo melhorasse, mas não fazem. São crianças com um índice fixo. Quando as coisas vão mal, elas se sentem impotentes e incapazes. Mesmo hoje, quando alguma coisa não dá certo ou algo promissor parece estar me escapando, ainda tenho uma sensação passageira de impotência. Isso significa que não mudei? Não, significa que a mudança não é como uma cirurgia. Mesmo quando mudamos, as antigas crenças não são extirpadas, como se fossem uma articulação danificada e substituídas por outras melhores. Em vez disso, as novas crenças tomam seu lugar ao lado das antigas, e, à medida que se tornam mais fortes, nos trazem uma forma diferente de pensar, sentir e agir. As crenças são a chave da felicidade, e da infelicidade. Na década de 1960, o psiquiatra Aaron Beck trabalhava com seus clientes. Quando, de repente, percebeu que os problemas deles eram causados por suas crenças, justamente antes de sentirem uma onda de ansiedade ou de depressão, alguma coisa passava rapidamente por suas mentes. Poderia ser o doutor. Beck acha que sou incompetente ou essa terapia jamais funcionará. Nunca vou me sentir bem. Esses tipos de crença causavam sensações negativas, não apenas nas sessões de terapia, mas também em suas vidas. Não eram crenças das quais as pessoas geralmente tivessem consciência. Mas Beck descobriu que poderia ensinar essas pessoas a prestar atenção e ouvi-las. Descobriu também que poderia ensiná-las a trabalhar com essas crenças e modificá-las. Assim nasceu a terapia cognitiva, uma das formas de tratamento mais eficazes já desenvolvidas. Quer percebam, quer não. As pessoas mantêm uma espécie de registro permanente das coisas que lhes acontecem, do que elas significam e do que deveriam fazer. Em outras palavras, nossas mentes estão constantemente observando e interpretando. É assim que nos mantemos conscientes. Às vezes, porém, o processo de interpretação fica perturbado. Algumas pessoas interpretam de forma mais extrema coisas que acontecem, e em seguida reagem com sentimentos exagerados de ansiedade, depressão ou raiva, ou então de superioridade. Os mindsetes vão mais longe. Os mindsetes dão estrutura ao registro que ocorre na cabeça das pessoas. Orientam todo o processo de interpretação. O mindset fixo cria um monólogo interno focalizado no julgamento. Isso significa que sou um fracassado. Isso significa que sou melhor do que eles. Isso significa que não sou bom marido. Isso significa que meu parceiro é egoísta. Em diversos estudos, investigamos a maneira pela qual as pessoas com mindset fixo tratam a informação que recebem. Descobrimos que avaliam com veemência cada elemento de informação. Uma coisa boa levava um rótulo altamente positivo, e uma coisa ruim levava um rótulo altamente negativo. As pessoas de mindset de crescimento também observam constantemente o que acontece. Mas seu monólogo interno não trata de julgar a si mesmas e os demais dessa maneira. Sem dúvida são sensíveis a informações positivas e negativas, mas estão afinadas com suas implicações para o aprendizado e a ação construtiva, que posso aprender com isso. Como posso me aperfeiçoar? Como posso ajudar meu parceiro a fazer melhor? Ora, basicamente, a terapia cognitiva ensina as pessoas a refrear seus julgamentos extremos e a torna-los mais razoáveis. Por exemplo, suponhamos que a lana se dá mal numa prova e chega à conclusão de que sou burra. A terapia cognitiva ensinaria a olhar os fatos de maneira mais positiva, perguntando quais são as provas que sustentam ou negam sua conclusão. Depois de investigar, a lana poderá ser capaz de compilar uma longa lista de situações passadas nas quais se mostrou competente, e poderá então afirmar, acho que não sou tão incompetente quanto pensava. Ela pode ser também estimulada a pensar em outras razões, diferentes da burrice, pelas quais fez uma má prova, e isso pode matizar seu julgamento negativo. A lana aprende então a fazer isso sozinha, para que, quando vier a se julgar negativamente no futuro, possa refutar o julgamento e se sentir melhor. Dessa maneira, a terapia cognitiva ajuda as pessoas a fazer julgamentos mais realistas e mais otimistas. Porém, não as tira do mindset fixo e do mundo dos julgamentos. Não ataca a premissa básica a ideia de que as características são fixas que as faz se avaliarem constantemente. Em outras palavras, não as escolta da estrutura de julgamento até a de crescimento. Este capítulo trata de como mudar o que ocorre no interior de nossas mentes, passando de um monólogo de julgamento a outro orientado para o crescimento. Conferências sobre Mindsets O simples fato de tomar conhecimento do mindset de crescimento é capaz de causar uma grande mudança na forma pela qual as pessoas pensam em si mesmas e em suas vidas. Por isso, a cada ano em meu curso de graduação dou aulas sobre esses mindsets não só porque fazem parte da matéria do curso, mas também porque conheço as pressões a que estão submetidos os estudantes. A cada ano os alunos me contam como essas ideias os modificaram em todos os aspectos de suas vidas. Eis o que disse Magie, que aspira a tornar-se escritora. Percebi que, no que se refere a minhas aspirações artísticas ou criativas, havia internalizado um mindset fixo. Achava que as pessoas eram inerentemente artísticas ou criativas e que ninguém era capaz de se aperfeiçoar por meio do esforço. Isso afetou diretamente minha vida, porque eu sempre quis ser escritora, mas tive receio de seguir cursos de redação ou mostrar a outras pessoas o que escrevia. Há uma relação direta com meu mindset, porque qualquer crítica negativa significaria que não sou genuinamente escritora. Eu tinha muito medo de me expor à possibilidade de que não tivesse talento natural. Agora, depois de ter ouvido suas conferências, resolvi me matricular num curso de redação criativa no próximo semestre. E acho que realmente compreendi o que estava me impedindo de desenvolver um interesse que há muito é meu sonho secreto. Sinto que essas informações realmente me deram um novo poder. O monólogo interno de magia costumava dizer, não faça isso, não entre para cursos de redação, não mostre aos outros o que escreve, não corra esse risco. Seu sonho pode ficar destruído, proteja-o. Agora ele diz, faça com que as coisas aconteçam, desenvolva sua capacidade, vá em busca de seu sonho. Há também o caso de Jason, o atleta, como estudante e atleta da Colômbia, eu tinha exclusivamente um mindset fixo. Vencer significava tudo, e aprender não entrava nos meus planos. No entanto, depois de ouvir suas conferências, percebi que esse não é um bom mindset. Tenho me esforçado em aprender, enquanto participo das competições, porque compreendi que, se puder melhorar constantemente, mesmo durante os jogos, me tornarei um atleta muito melhor. O monólogo interno de Jason era, vencer. Vencer, você tem de vencer. Prove-se a si mesmo. Tudo depende disso. Agora, é, observe. Aprenda. Cresça. Torne-se melhor atleta. Finalmente, ouça Antony, o gênio em recuperação. No ensino médio, eu costumava tirar notas muito altas com o mínimo de estudo e de sono. Passei a achar que seria sempre assim, porque era dotado de inteligência e memórias extraordinárias. No entanto, depois de um ano de privação do sono, minha inteligência e minha memória começaram a deixar de ser extraordinárias. Quando passei a duvidar de meus talentos natos, dos quais minha autoestima dependia completamente, em vez de minha capacidade de concentração, minha determinação ou minha capacidade de me esforçar, entrei em uma crise pessoal que durou até há poucas semanas, quando a senhora falou na aula sobre os diferentes códigos mentais. Ao compreender que muitos de meus problemas eram consequências de minha preocupação em provar a mim mesmo minha inteligência, consegui escapar do modelo autodestruidor no qual vivia. O monólogo interno de Tony passou de sou naturalmente bem dotado. Não preciso estudar. Não preciso dormir. Sou superior para estou perdendo minha capacidade. Não consigo entender as coisas nem me lembrar de nada que sou agora. E para, não se preocupe tanto em ser inteligente. Não se preocupe tanto em evitar os fracassos. Isso é autodestruidor. Vamos começar a estudar e dormir e seguir o curso da vida. É claro que essas pessoas sofrerão percalços e decepções, e nem sempre será fácil manter o mindset de crescimento. Porém, somente por saber disso elas descobriram outra forma de ser. Em vez de permanecerem prisioneiras de uma fantasia amedrontadora como a da grande escritora, do grande atleta ou do grande gênio, o mindset de crescimento lhes deu coragem para abraçar seus próprios capazes de compilar uma longa lista de situações passadas nas quais se mostrou competente, e poderá então afirmar, acho que não sou tão incompetente quanto pensava. Ela pode ser também estimulada a pensar em outras razões, diferentes da burrice, pelas quais fez uma má prova, e isso pode matizar seu julgamento negativo. Alana aprende então a fazer isso sozinha, para que, quando vier a se julgar negativamente no futuro, possa refutar o julgamento e se sentir melhor. Dessa maneira, a terapia cognitiva ajuda as pessoas a fazer julgamentos mais realistas e mais otimistas. Porém, não as tira do mindset fixo e do mundo dos julgamentos. Não ataca a premissa básica a ideia de que as características são fixas que as faz se avaliarem constantemente. Em outras palavras, não as escolta da estrutura de julgamento até a de crescimento. Este capítulo trata de como mudar o que ocorre no interior de nossas mentes, passando de um monólogo de julgamento a outro orientado para o crescimento. Conferências sobre Mindsets O simples fato de tomar conhecimento do mindset de crescimento é capaz de causar uma grande mudança na forma pela qual as pessoas pensam em si mesmas e em suas vidas. Por isso, a cada ano em meu curso de graduação dou aulas sobre esses Mindsets não só porque fazem parte da matéria do curso, mas também porque conheço as pressões a que estão submetidos os estudantes. A cada ano os alunos me contam como essas ideias os modificaram em todos os aspectos de suas vidas. Eis o que disse Magie, que aspira a tornar-se escritora, percebi que, no que se refere a minhas aspirações artísticas ou criativas, havia internalizado um Mindset fixo. Achava que as pessoas eram inerentemente artísticas ou criativas e que ninguém era capaz de se aperfeiçoar por meio do esforço. Isso afetou diretamente minha vida, porque eu sempre quis ser escritora, mas tive receio de seguir cursos de redação ou mostrar a outras pessoas o que escrevia. Há uma relação direta com meu Mindset, porque qualquer crítica negativa significaria que não sou genuinamente escritora. Eu tinha muito medo de me expor à possibilidade de que não tivesse talento natural. Agora, depois de ter ouvido suas conferências, resolvi me matricular num curso de redação criativa no próximo semestre, e acho que realmente compreendi o que estava me impedindo de desenvolver um interesse que há muito a meu sonho secreto. Sinto que essas informações realmente me deram um novo poder. O monólogo interno de Magie costumava dizer, não faça isso, não entre para cursos de redação, não mostre aos outros o que escreve, não corra esse risco, seu sonho pode ficar destruído, proteja-o. Agora ele diz, faça com que as coisas aconteçam, desenvolva sua capacidade, vá em busca de seu sonho. Há também o caso de Jason, o atleta, como estudante e atleta da Colômbia, eu tinha exclusivamente um Mindset fixo. Vencer significava tudo, e aprender não entrava nos meus planos. No entanto, depois de ouvir suas conferências, percebi que esse não é um bom Mindset. Tenho me esforçado em aprender, enquanto participo das competições, porque compreendi que, se puder melhorar constantemente, mesmo durante os jogos, me tornarei um atleta muito melhor. O monólogo interno de Jason era, vencer, vencer, você tem de vencer, prove-se a si mesmo, tudo depende disso. Agora, é, observe, aprenda, cresça, torne-se melhor atleta. Finalmente, ouçam Tony, o gênio em recuperação, no ensino médio, eu costumava tirar notas muito altas com o mínimo de estudo e de sono. Passei a achar que seria sempre assim, porque era dotado de inteligência e memória extraordinárias. No entanto, depois de um ano de privação do sono, minha inteligência e minha memória começaram a deixar de ser extraordinárias. Quando passei a duvidar de meus talentos natos, dos quais minha autoestima dependia completamente, em vez de minha capacidade de concentração, minha determinação ou minha capacidade de me esforçar, entrei em uma crise pessoal que durou até há poucas semanas, quando a senhora falou na aula sobre os diferentes códigos mentais. Ao compreender que muitos de meus problemas eram consequências de minha preocupação em provar a mim mesmo minha inteligência, consegui escapar do modelo autodestruidor no qual vivia. O monólogo interno de Tony passou de sou naturalmente bem dotado. Não preciso estudar, não preciso dormir, Sou superior para estou perdendo minha capacidade. Não consigo entender as coisas nem me lembrar de nada que sou agora. E para, não se preocupe tanto em ser inteligente. Não se preocupe tanto em evitar os fracassos. Isso é autodestruidor. Vamos começar a estudar e dormir e seguir o curso da vida. É claro que essas pessoas sofrerão percalços e decepções, e nem sempre será fácil manter uma índice de crescimento. Porém, somente por saber disso elas descobriram outra forma de ser. Em vez de permanecerem prisioneiras de uma fantasia amedrontadora como a da grande escritora, do grande atleta ou do grande gênio, o mindset de crescimento lhes deu coragem para abraçar seus próprios. Notam-se mudanças positivas na motivação e no comportamento de K e J. Eles passaram a se esforçar de maneira constante. Diversos estudantes participaram voluntariamente de aulas particulares dadas por alguns colegas durante o período de almoço ou depois do horário escolar. Alunos como N e S estavam com a nota mínima para aprovação ao pedirem ajuda extra e sentiram-se motivados pela simples perspectiva de melhoria. Estávamos ansiosos por ver de que maneira o workshop repercutiria nas notas dos alunos, e, com a permissão deles, tivemos acesso às suas notas finais do semestre. Examinamos especificamente as notas em matemática, porque refletiam o aprendizado real de conceitos novos e desafiadores. Antes dos workshops, as notas dos alunos de matemática haviam caído bastante. Mas depois, imaginem, as notas dos que tinham frequentado o workshop sobre o mindset de crescimento mostraram um nível maior. Estavam tendo um desempenho visivelmente melhor do que os que tinham frequentado o outro workshop. O workshop sobre o mindset de crescimento, que durou somente oito sessões, teve um grande impacto. Esse simples ajuste das crenças dos estudantes pareceu libertar seu poder mental e inspirá-los a trabalhar melhor e obter resultados. Claro, estavam em uma escola cujos professores eram sensíveis à demonstração de maior motivação, e estavam dispostos a se esforçar mais para ajudá-los a aprender. Mesmo assim, esses resultados mostram a importância da mudança de mindset. Os alunos que frequentaram o outro workshop não melhoraram. Apesar das oito sessões de treinamento em técnicas de estudo e outras coisas úteis, não mostraram progresso. Como não haviam aprendido a considerar suas mentes de maneira diferente, não tinham motivação para colocar em prática essas técnicas. O workshop do mindset de crescimento deu aos estudantes a possibilidade de dominar seus cérebros. Livres do jogo do mindset fixo, Jimmy e outros como ele puderam utilizar seu intelecto com mais liberdade e amplitude. Cerebrologia O problema do workshop era que, para funcionar bem, exigia uma grande equipe. Isso não seria possível em larga escala. Além disso, os professores não estavam diretamente envolvidos. Eles teriam um papel importante para manter o progresso dos estudantes. Por isso, resolvemos transpor nosso workshop para módulos interativos de computador e deixar que os professores orientassem suas aulas por meio dos módulos. Com os conselhos de especialistas em educação, mídias e cérebro, desenvolvemos o programa da Brainologia ITM, ou Cerebrologia. O programa apresenta figuras animadas, Giz e Dalia, bons alunos da sétima série, mas que têm problemas com seu desempenho na escola. Dalia tem dificuldade com o idioma espanhol, e Giz, com matemática. Ambos visitam o laboratório do Dr. Cerebrus, cientista cerebral um tanto louco, que lhes ensina tudo a respeito do cérebro, inclusive como tratar dele e nutri-lo. Ele ensina o que fazer para atingir o máximo desempenho do cérebro, como dormir o suficiente, comer os alimentos corretos e usar boas estratégias de estudo, e mostra de que forma o cérebro expande seu potencial, à medida que eles aprendem. Durante todo o programa, os estudantes veem como Giz e Dalia aplicam essas lições a seu trabalho escolar. As partes interativas permitem aos alunos fazer experiências cerebrais, ver vídeos de estudantes de verdade, com seus problemas e estratégias de estudo, recomendar planos de estudo para a Friis e Dalia e manter um diário de seus próprios problemas e planos de estudo. Eis o que disseram alguns dos alunos da sétima série sobre as mudanças operadas neles pelo programa. Depois da cerebrologia, vejo as coisas de maneira diferente. Agora, minha atitude em relação às matérias em que tenho dificuldade, é que me esforço mais para estudar e dominar as técnicas. Tenho usado o meu tempo de maneira mais inteligente, estudando todos os dias e revendo as anotações que fiz. Estou realmente contente por haver participado do programa, porque aumentou o meu conhecimento a respeito do cérebro. Mudei de ideia sobre o funcionamento do cérebro e estou fazendo as coisas de maneira diferente. Vou me esforçar mais porque sei que, quanto mais nos esforçamos, mais o cérebro trabalha. Tudo o que posso dizer é que a cerebrologia mudou minhas notas. Bom voyage! O programa de cerebrologia fez com que eu mudasse a maneira pela qual trabalho, estudo e faço os deveres escolares, agora que sei como funciona o meu cérebro e o que acontece quando aprendo. Obrigado por nos fazer estudar mais e nos ajudar a desenvolver nosso cérebro. Eu realmente consigo imaginar meus neurônios crescendo, à medida que fazem mais conexões. Vários professores nos disseram que alunos anteriormente indiferentes agora falavam a linguagem da cerebrologia. Por exemplo, havíamos ensinado a eles que, quando estudassem bem e aprendessem alguma coisa, isso seria transferido de um depósito temporário, memória ativa, para outro mais permanente, memória de longo prazo. Eles agora diziam uns aos outros, Desculpe, isso não está em minha memória de longo prazo. Creio que estava utilizando somente minha memória ativa. Os professores nos diziam que os alunos agora se prontificavam mais a praticar, estudar, tomar notas e prestar atenção, a fim de certificar-se de que as conexões dos neurônios seriam feitas. Um estudante nos disse, sim, o programa de cerebrologia ajudou muito. Cada vez que penso em não estudar, procuro recordar os benefícios que traria meu cérebro se estudasse. Os professores também mudaram. Não apenas contavam os benefícios que seus alunos tinham tido, mas também falavam das coisas que eles passaram a perceber. Afirmaram, especialmente, que a cerebrologia era essencial para compreender que, todos os estudantes são capazes de aprender, até mesmo os que lutam com a matemática e o autocontrole. Tenho de ser mais paciente porque para aprender são necessários muito tempo e prática. O cérebro funciona assim, cada pessoa aprende de maneira diferente. A cerebrologia me ajudou a saber como ensinar diversos tipos de aprendizado. Nosso workshop foi levado a crianças em 20 escolas. Algumas confessaram sua descrença inicial, no começo, achava que era apenas uma brincadeira e um desenho animado, mas passei a prestar atenção e comecei a fazer o que me aconselhavam. Ao final, quase todas as crianças obtiveram benefícios significativos. Algo mais sobre a mudança é fácil ou difícil mudar? Até agora aparece coisa simples. Mas só o fato de saber que existe um mindset de crescimento pode, às vezes, mobilizar as pessoas para que enfrentem os desafios e perseverem. Outro dia, uma de minhas ex-alunas de graduação me contou uma história. Primeiro, no entanto, é preciso dar uma explicação. Em meu campo de atividade, quando você apresenta um estudo para publicação, isso em geral representa vários anos de trabalho. Alguns meses depois, você recebe apreciação crítica, umas 10 páginas, em espaço simples. Se o editor achar que o estudo tem algum potencial, ele o convida a revisá-lo antes de enviar novamente, desde que você considere cada uma das críticas. Minha ex-aluna recordou-me a época em que remeter a sua dissertação de mestrado para o principal periódico em nosso campo. Quando as críticas chegaram, ela ficou arrasada. Havia sido julgada. O trabalho tinha deficiências e, por extensão, também ela. O tempo passou, mas ela não tinha coragem de retomar as críticas para melhorar seu estudo. Então, aconselhei-a a mudar uma mindset. Olhe, eu disse, a questão não é você. Isso é trabalho deles. Eles têm obrigação de encontrar quaisquer falhas. O que você tem a fazer é aprender com as críticas para que seu estudo fique cada vez melhor. Em poucas horas ela tratou de fazer uma revisão, e o estudo foi aceito com elogios. Dessa vez ela me disse, nunca mais me senti julgada. Nunca mais. Cada vez que as críticas vêm, eu penso, isso é o trabalho deles, e imediatamente trato de fazer o meu trabalho. Mas mudar também é difícil. Quando as pessoas se apegam a um mindset, em geral há um bom motivo para isso. Em algum momento de suas vidas ele lhes serviu para alguma coisa. Disse-lhes quem eram ou o que desejavam ser, uma criança inteligente e talentosa, e mostrou-lhes o que fazer para conseguir isso, desempenhar-se bem. Dessa maneira, proporcionou uma fórmula para autoestima e um caminho para obter o afeto e o respeito dos demais. A noção de que têm valor e serão queridas é fundamental para as crianças, e, quando elas não têm certeza de serem valorizadas ou amadas, o mindset fixo oferece um caminho simples e direto. Os psicólogos Karen Gornay e Carl Rogers, que trabalharam no século passado, propuseram teorias sobre o desenvolvimento emocional infantil. Sua opinião era de que, quando as crianças pequenas se sentem inseguras quanto à aceitação pelos pais, sofrem grande ansiedade. Sentem-se perdidas e sós num mundo complicado. Em razão da idade muito tenra, não podem simplesmente rejeitar os pais e dizer, acho que vou fazer tudo sozinha. Precisam encontrar um meio de se sentir seguras e conquistar o afeto dos pais. Ornei e Rogers propuseram que as crianças fazem isso imaginando outros eus dos quais seus pais talvez gostem mais. Esses novos eus são o que elas acham que os pais estejam buscando e que talvez obtenham a aceitação deles. Muitas vezes, esses estratagemas servem para ajustar-se à situação familiar na ocasião, trazendo à criança certa dose de segurança e esperança. O problema é que esse novo eu e essa pessoa competente, forte e boa que agora procuram ser provavelmente tem mindset fixo. Ao longo do tempo, os traços fixos podem vir a se transformar naquilo que a pessoa imagina que seja, e a confirmação dessas características pode se tornar a fonte principal de sua autoestima. A mudança de mindset exige que as pessoas desistam disso. Como se pode imaginar, não é fácil abandonar alguma coisa que parecia ser nosso eu durante muitos anos, e que proporcionou o caminho em direção à autoestima. Principalmente, não é fácil substituir isso por um mindset que nos diz que devemos enfrentar todas as coisas que nos pareciam ameaçadoras, desafios, lutas, críticas, percalços. Quando eu me encontrava no processo de trocar meu mindset fixo pelo decrescimento, percebi claramente minha inquietação. Por exemplo, já expliquei que, por ser uma pessoa de mindset fixo, eu registrava diariamente todos os meus êxitos. No final de um dia favorável, podia contabilizar os resultados, a elevada pontuação de minha inteligência, de minha personalidade, e assim por diante, e me sentia satisfeita comigo mesma. Mas, quando adotei um mindset de crescimento e deixei de acompanhar meus êxitos, às vezes, no fim do dia, eu procurava verificar minha contagem mental e via que era zero. Não poder exibir minhas vitórias me fazia ficar insegura. Pior do que isso, como estava correndo riscos maiores, olhava retrospectivamente e via todos os erros e fracassos que cometia a cada dia. Sentia-me infeliz. Além disso, o mindset fixo não desaparece facilmente. Se estiver controlando o nosso monólogo interno, é capaz de nos dizer coisas realmente duras. Ao perceber que a pontuação é zero, você não vale nada. Aí você se sente forçado a marcar depressa alguns pontos elevados. Anteriormente, o mindset fixo oferecia refúgio exatamente para essa sensação, e pode oferecê-lo novamente. Não aceite isso. Também há a preocupação de não ser mais a mesma pessoa. Pode parecer que o mindset fixo lhe proporciona sua ambição, sua superioridade, sua individualidade. Talvez você receie ser apenas uma peça de engrenagem, como todos os demais. Talvez receie ser comum. Mas, ao se abrir para o crescimento, você se torna mais você, e não menos. Os cientistas, artistas, atletas e CEOs que examinamos nada tinham de humanoides executando movimentos ensaiados. Eram pessoas em pleno desabrochar de sua individualidade e potência. Abrindo-se ao crescimento, o restante deste livro trata principalmente de você. Primeiro teremos alguns exercícios de mindset nos quais peço que se aventure junto comigo em uma série de dilemas. Em cada caso você verá as reações do mindset fixo, e depois evoluirá em direção a uma solução de mindset de crescimento. Primeiro dilema. Imagine-se tendo-se candidatado a um curso de mestrado. Você fez o teste para apenas uma universidade porque era a que desejava. Estava confiante de que seria aceito, porque muitas pessoas consideravam original e interessante sua atuação nesse campo de estudo. Mas foi rejeitado. A reação do mindset fixo. Inicialmente você diz a si próprio que foi tudo extremamente competitivo, de maneira que a rejeição, na verdade, não o afeta. Provavelmente havia mais candidatos qualificados do que o número de vagas. Em seguida uma voz interior começa a falar. Diz que você está enganando a si mesmo, racionalizando. Diz que a comissão de seleção achou você medíocre. Depois de algum tempo você acha que isso provavelmente é verdade. Suas qualificações devem ser comuns, corriqueiras, e perceberam isso. Eles são especialistas. O veredicto é que você não tem valor. Com certo esforço, você consegue voltar à primeira conclusão, mais razoável e lisonjeira. No mindset fixo, e na maioria das terapias cognitivas, você chegou ao fim da estrada. Recuperou autoestima, e, portanto, terminaram seus problemas. Mas, no mindset de crescimento, esse é apenas o primeiro passo. Até então, tudo o que você fez foi falar consigo mesmo. Agora vem o aprendizado e o autoaperfeiçoamento. Os passos do mindset de crescimento. Pense em seu objetivo e pense no que pode fazer para prosseguir no caminho de realizá-lo. Que passos poderia dar para ajudar-se a ter êxito? Que informações precisaria obter? Bem, talvez da próxima vez possa se candidatar a um número maior de escolas. Ou talvez, enquanto isso, possa conseguir mais informações sobre como apresentar suas qualificações, o que eles estão procurando, quais são as experiências a que dão mais valor. Você pode procurar obter essas experiências antes de se candidatar novamente. Como esta história é verdadeira, sei qual foi a decisão da candidata rejeitada. Ela recebeu conselhos para adotar o mindset de crescimento e, poucos dias depois, ligou para a universidade que escolhera. Localizou a pessoa responsável e descreveu a situação, dizendo, Não quero contestar a decisão que vocês tomaram a meu respeito. Somente quero saber, para o caso de me candidatar novamente no futuro, de que maneira posso aperfeiçoar a apresentação de minhas qualificações. Ficarei muito grata se puder saber um pouco mais a respeito disso. Ninguém rechaça um pedido honesto de informação. Poucos dias depois, a pessoa telefonou-lhe oferecendo uma vaga para o curso. A rejeição tinha sido por pouco, e, ao reconsiderar a candidatura dela, o departamento concluiu que poderia aceitar mais uma pessoa naquele ano. Além disso, haviam gostado da iniciativa que ela tomara. Ela fora buscar a informação que lhe permitiria aprender com a experiência e melhorar no futuro. Aconteceu, nesse caso, que não foi preciso aperfeiçoar a apresentação de suas qualificações. Ela conseguiu entrar diretamente no programa de mestrado. Planos que você executará e outros que não levará adiante. O principal elemento da reação de nossa candidata foi sua ligação para a universidade, a fim de conseguir mais informações. Isso não foi fácil. Todos os dias as pessoas planejam fazer coisas difíceis, mas não fazem. Pensam amanhã farei isso, e juram a si mesmas que voltarão ao assunto no dia seguinte. Numa pesquisa de Peter Goetzer e sua equipe mostra que as promessas, mesmo entusiásticas, são inúteis. O dia seguinte vem e passa. O que dá certo é fazer um plano nítido e concreto. Amanhã, durante meu intervalo, vou tomar uma xícara de chá, fechar a porta do escritório e ligar para a universidade. Ou, em outro caso, na quarta-feira de manhã, logo depois de me levantar e escovar os dentes, vou me sentar na escrivaninha e começar a redigir meu relatório. Ou ainda, hoje à noite, logo depois que tivermos terminado de lavar os pratos, vou me sentar na sala com minha mulher e discutir aquele assunto. Direi a ela, querida, quero fazer uma coisa que, em minha opinião, nos fará mais felizes. Pense em alguma coisa que você precise fazer, algo que queira aprender, ou um problema que tenha de enfrentar. O que é? Agora, faça um plano concreto. Quando executará o plano? Onde o fará? Como fará? Pense em tudo, com detalhes claros. Esses planos concretos, planos que você é capaz de visualizar sobre quando, onde e como vai fazer alguma coisa, levam a níveis realmente muito elevados de acompanhamento, o que, naturalmente, aumenta a possibilidade de êxito. Assim, a ideia não é somente fazer um plano de mindset de crescimento, mas também visualizar, de maneira concreta, como irá executá-lo. Sentir-se mal, mas fazer bem Voltemos a alguns parágrafos anteriores, ao momento da rejeição para o curso de mestrado. Suponha que sua tentativa de se sentir melhor tenha fracassado. Mesmo assim, você poderia ter dado o passo do mindset de crescimento. É possível se sentir muito mal e ainda assim procurar as informações que o farão se aperfeiçoar. Às vezes, quando me ocorre uma contrariedade, passo pelo processo de falar comigo mesma sobre o que isso significa e como devo tratar do assunto. Tudo parece bem, até que eu durma. No sono, tenho vários sonhos de perda, fracasso ou rejeição, dependendo do que tenha acontecido. Certa vez, quando vivi uma perda, fui dormir e tive os seguintes sonhos. Meus cabelos caíam, meus dentes caíam, tive um filho que morreu e assim por diante. Em outro momento, quando me senti rejeitada, meus sonhos geraram inúmeras experiências de rejeição, real ou imaginária. Em cada ocasião, o incidente deflagrava um tema, e minha imaginação imperativa reunia todas as variações do tema e as colocava diante de mim. Quando acordava, tinha a impressão de que passara por uma guerra. Seria bom que isso não acontecesse, mas é irrelevante. Poderia ser mais fácil me mobilizar para agir se me sentisse melhor, mas não importa. O plano é o plano. Lembra-se dos estudantes com um mindset de crescimento quando estavam deprimidos. Quanto pior se sentiam, mais faziam coisas construtivas. Quanto menos estimulados estavam, mais se obrigavam a agir. O que é fundamental é formular um plano concreto, orientado construtivamente, e executá-lo de forma estrita. A escolha preferencial ou dilema anterior parecia difícil, mas foi basicamente resolvido por meio de um telefonema. Agora, imagine que você é uma jovem promessa no futebol americano como quarterback. De fato, você ganhou o troféu Esmã, a mais alta distinção do futebol em nível universitário. Você foi escolhido entre outros para ingressar como profissional na equipe dos Eales, da Filadélfia, time no qual sempre sonhou jogar. Então qual é o dilema? Segundo dilema, a pressão é insuportável. Você anseia por jogar, mas a cada vez que entra na equipe fica nervoso e perde a concentração. Sempre se sentiu tranquilo sob pressão, mas agora está entre profissionais. Agora visualiza todos aqueles homens enormes correndo em sua direção meia tonelada de gigantes que querem esfolá-lo vivo. Gigantes mais velozes do que você jamais acreditou ser possível. Você se sente cercado, indefeso. A reação do mindset fixo. Você se tortura com a ideia de que o jogador na posição de quarterback deve ser o líder do time, e você não é um líder. Como será possível inspirar confiança a seus companheiros se não consegue se concentrar para dar um bom passe ou correr alguns metros com a bola? Para piorar as coisas, os jornalistas esportivos perguntam incessantemente o que aconteceu com o menino prodígio. A fim de minimizar a humilhação, você começa a se isolar e, para evitar os jornalistas, trata de desaparecer no vestiário logo depois do jogo. Ora, será essa uma fórmula para o sucesso? Que passos você poderia dar para melhorar as coisas? Pense nos recursos a seu dispor e como pode utilizá-los. Mas, primeiro, mude de mindset. Os passos do mindset de crescimento. Numa mindset de crescimento, você diz a si mesmo que a passagem para a categoria dos profissionais é um avanço considerável, que exige muito ajustamento e muito aprendizado. Há muitas coisas que você certamente pode ainda não saber e que é melhor tratar de começar a descobrir. Você procura passar mais tempo em companhia dos quarterbacks veteranos, fazendo perguntas e vendo fitas de vídeo com eles. Em vez de esconder suas inseguranças, você fala das diferenças em relação aos tempos de universitário. Eles, por sua vez, dizem que era exatamente assim que se sentiam, e contam suas próprias histórias de humilhações sofridas. Você pergunta o que fizeram para superar as dificuldades iniciais, e eles lhe ensinam suas técnicas mentais e físicas. À medida que você passa a se sentir mais integrado à equipe, perceba que participa de uma organização que deseja seu crescimento, e não julgá-lo e diminui-lo. Em vez de se preocupar porque talvez seu talento tenha sido pago a preço exageradamente elevado, você começa a retribuir com seu empenho e espírito de equipe. Pessoas que não desejam mudar mérito, o mundo me deve muitas pessoas de mindset fixo acreditam que o mundo é que precisa mudar, e não elas. Sentem-se com direito a algo melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, um cônjuge melhor. O mundo deveria reconhecer suas qualidades especiais e tratá-las de acordo. Vamos passar ao próximo dilema e deixar que você se imagine nessa situação. O dilema seguinte, aqui estou eu, pensa você, neste emprego de segunda categoria, é deprimente. Com o talento que possuo, não deveria estar trabalhando aqui, deveria estar lá em cima, com os chefões, aproveitando a boa vida. Sua chefe acha que você não tem boa disposição. Quando precisa que alguém assuma mais responsabilidades, ela não pensa em você. Quando chega a época de promoções, você não é contemplado. A reação do mindset fixo. Ela se sente ameaçada por mim, queixa-se você. Seu mindset fixo lhe diz que, por ser você quem é, deveria ser guindado automaticamente aos níveis mais altos da empresa. Em sua mente, as pessoas deveriam reconhecer seu talento e recompensá-lo. Quando não o fazem, é uma injustiça. Porque você é que deveria mudar. Você somente deseja o que é seu dedireito. Ao colocar-se num mindset de crescimento, de que novas formas você poderia pensar, e que passos poderia dar. Por exemplo, quais seriam novas formas de pensar em se esforçar. Em aprender, e como poderia agir em seu trabalho segundo essa nova forma de pensar. Bem, poderia pensar em se esforçar mais e ser mais útil aos companheiros de trabalho. Poderia aproveitar melhor o tempo para ficar sabendo mais a respeito da empresa, em vez de lastimar seu nível baixo. Vamos ver como poderia ser isso. Os passos do mindset de crescimento. Primeiro, sejamos claros. Durante muito tempo, a ideia de abandonar a noção de sua superioridade tem sido assustadora. Você não quer ser um ser humano comum, igual a todos os demais. Como poderá sentir-se bem consigo mesmo se não tiver mais valor do que aqueles que considera inferiores? Você começa a admitir a ideia de que algumas pessoas se destacam por sua dedicação e seu esforço. Aos poucos, você procura se dedicar mais e imagina como pode conseguir as recompensas que deseja. E é isso o que faz. Embora você possa gradualmente aceitar a ideia de que o esforço pode ser necessário, ainda não consegue aceitar que não seja uma garantia. Já é humilhação suficiente ter de se esforçar para conseguir o que deseja. Mas se esforçar e mesmo assim não conseguir que as coisas corram da maneira desejada. Bem, isso realmente não é justo. Isso significa que você poderia trabalhar duro e, no entanto, outra pessoa é que ganharia a promoção. Que absurdo! Leva muito tempo para que você consiga obter satisfação ao se esforçar e muito tempo para que comece a pensar em termos de aprendizado. Em vez de considerar um insulto o tempo que passou na base da hierarquia empresarial, aos poucos você percebe que na base é possível aprender muitas coisas úteis para sua ascensão ao topo. Aprender os detalhes da empresa pode trazer-lhe grande vantagem no futuro. Todos os grandes presidentes de mindset de crescimento conheciam suas empresas de cima a baixo, de dentro para fora e de cabeça para baixo. Em vez de considerar suas discussões com os colegas como tempo usado para conseguir o que deseja, você começa a compreender a importância de construir relacionamentos e até mesmo de ajudar os colegas a se desenvolverem da forma que desejam. Isso pode se tornar uma nova fonte de satisfação. Você poderia dizer que está seguindo os passos de Bill Murray e sua experiência no dia da marmota. À medida que se torna uma pessoa de mindset de crescimento, ficará admirado ao ver como os demais começam a ajudá-lo e apoiá-lo. Já não parecem ser adversários, dispostos a negar o que você merece. Com mais frequência se transformarão em colaboradores em busca de um objetivo comum. O interessante é que você começou querendo mudar o comportamento dos outros, e agora conseguiu. Ao final, muitas pessoas de mindset fixo acabam compreendendo que seu manto de talento na verdade era uma armadura que elas próprias construíram para se sentirem seguras, fortes e dignas de respeito. Embora inicialmente possa vê-las protegido, o mindset mais tarde impediu seu crescimento, fez com que enfrentassem batalhas negativas e as isolou de relacionamentos mutuamente satisfatórios. Negação, minha vida é perfeita As pessoas de mindset fixo muitas vezes fogem de seus problemas. Se sua vida é imperfeita, é porque os outros são imperfeitos. É mais fácil fingir que está tudo bem. Vamos ver este dilema. O dilema, você parece ter tudo. Tem uma profissão que o satisfaz. Um casamento com amor, filhos maravilhosos e amigos dedicados. Mas uma dessas coisas não é verdade. Sem que você perceba, seu casamento está acabando. Não que não tenham aparecido indícios, mas você preferiu ignorá-los. Você estava seguindo sua ideia de papel masculino ou papel feminino, e não entendeu a necessidade de seu parceiro de mais comunicação e de compartilhar mais suas vidas. Quando você desperta e nota, já é tarde. Seu cônjuge se desligou emocionalmente do relacionamento. A reação de mindset fixo. Você sempre teve pena das pessoas divorciadas, abandonadas. E agora você é uma dessas pessoas. Você perde todo o sentido de seu valor. Seu parceiro, que o conhecia intimamente, já não o deseja. Durante meses você não tem vontade de prosseguir, convencido de que até mesmo seus filhos estarão melhor sem você. Leva tempo para que você se sinta útil ou competente novamente, ou para que recupere a esperança. Agora vem a parte mais difícil, porque, mesmo que se sinta um pouco melhor consigo mesmo, ainda está no mindset fixo. Está entrando em uma fase de eterno julgamento. Quando acontece uma coisa boa, sua voz interior diz, talvez eu seja uma boa pessoa, afinal de contas. Mas, quando acontece algo ruim, a voz diz, minha esposa tinha razão. Cada pessoa nova que você conhece também é julgada como um traidor em potencial. Como será possível repensar seu casamento? Você mesmo e sua vida a partir de uma perspectiva de mindset de crescimento. Por que você receava ouvir seu parceiro? O que poderia ter feito? O que deve fazer agora? Os passos do mindset de crescimento. Primeiro, a questão não é que o casamento, que você considerava inerentemente bom, tenha se tornado ruim de repente, ou que tenha sido sempre ruim. Era uma coisa em evolução, que deixou de se desenvolver por falta de nutrição. Você precisa pensar em como ambos, você e seu parceiro, contribuíram para isso. E especialmente porque não foram capazes de ouvir a demanda de maior proximidade e partilha. Ao investigar, você percebe que, em seu mindset fixo, considerava o pedido do parceiro uma crítica que você não queria ouvir. Também percebe que, em certo nível, tinha receio, ou não era capaz, da intimidade que ele exigia. Assim, em vez de conversar com o cônjuge a respeito do assunto, fez-se de surdo, na esperança de que o problema se dissipasse. Quando um relacionamento se deteriora, são esses os temas que devemos explorar em profundidade, sem nos julgarmos pelo que aconteceu de errado. Mas sim superando nossos receios e aprendendo as técnicas de comunicação necessárias para construir e manter melhores relacionamentos no futuro. Basicamente, o mindset de crescimento permite que as pessoas desenvolvam uma nova compreensão e novas habilidades, e não julgamentos e amargura. Há alguém em sua vida tentando dizer algo que você se recusa a ouvir? Adote o mindset de crescimento e procure prestar atenção. Mudando o mindset do seu filho E os nossos filhos, que são nossas maiores riquezas, muitas vezes estão atolados no mindset fixo. Você pode dar a eles um workshop individual de cerebrologia. Vamos ver algumas maneiras de fazer isso. O menino de mindset fixo precoce é a maioria das crianças que adotam o mindset fixo. Só se torna adepta fervorosa dele mais tarde, ainda na infância. Algumas, porém, o adotam muito mais cedo. O dilema Imagine que seu filho pequeno chega da escola certo dia e diz Algumas crianças são inteligentes e outras são burras. Estas têm uma cabeça pior. Você fica assustada. Quem lhe disse isso? Pergunta, já pensando em fazer uma queixa na escola. Eu mesmo cheguei a essa conclusão. Responde ele, orgulhosamente. Ele percebeu que algumas crianças já sabem escrever letras e conhecem vários números, e outras não. Chegou a essa conclusão e está convencido de que é verdade. Seu filho é tão precoce em todos os aspectos do mindset fixo que logo desabrocha completamente. Ele passa a ter aversão ao esforço, porque quer que seu cérebro inteligente resolva rapidamente as coisas para ele. E frequentemente é isso o que acontece. Ele passa a se interessar pelo jogo de xadrez, e seu cônjuge, pensando em inspirá-lo, aluga o filme Lances Inocentes, que trata de um jovem campeão de xadrez. No filme, seu filho aprende que é possível perder e deixar de ser campeão. Por isso, desiste. Sou campeão de xadrez? Anuncia ele para quem quiser ouvir. Um campeão que não disputa partidas. Agora que ele compreende o que significa perder, trata de tomar providências para evitar. Começa a trapacear nos jogos. Fala frequentemente nas coisas que sabe fazer e outras crianças não. Quando você e seu cônjuge lhe dizem que as outras crianças não são burras, mas simplesmente não se exercitaram tanto quanto ele, seu filho se recusa a acreditar. Ele observa cuidadosamente o que se passa na escola e, ao chegar em casa, conta, mesmo quando a professora ensina uma coisa nova, eu sou melhor do que eles. Não preciso fazer exercícios. Esse menino está obcecado por seu intelecto, não para desenvolvê-lo, mas simplesmente para elogiá-lo. Você já disse a ele que o importante é a prática e o aprendizado, e não o fato de ser inteligente ou burro. Mas ele não se convence. Que mais você pode fazer? De que outras formas pode fazer com que ele entenda a mensagem? Os passos do mindset de crescimento. Você resolve que, em vez de convencê-lo com palavras a evitar o mindset fixo, é preciso viver segundo o mindset de crescimento. Na mesa de jantar, todas as noites, você e seu cônjuge situam a conversa em torno do mindset de crescimento, perguntando a cada um dos filhos, e eles um ao outro, o que você aprendeu hoje. Que erros cometeu que o fizeram aprender alguma coisa? Em que teve de se esforçar mais hoje? Cada pergunta dá a volta à mesa, com as pessoas debatendo animadamente seus próprios erros, estratégias, dificuldades e aprendizado, assim como os dos demais. Você fala sobre aptidões que antes não tinha e que hoje possui graças aos exercícios que praticou. Dramatiza os erros que cometeu, nos quais estava a chave para a solução, como se contasse uma história de mistério. Descreve com gosto as coisas contra as quais está lutando e nas quais está progredindo. Em breve, as crianças estarão esperando ansiosas à hora do jantar para contar as próprias histórias. Ora viva, que bom, diz você, com admiração. Sem dúvida você hoje ficou mais inteligente. Quando seu filho de mindset fixo der exemplos de coisas que faz melhor do que outras crianças, todos dirão, mas como foi que você aprendeu? Quando ele falar da facilidade que tem na escola, todos dirão, ora, isso não é bom. Você não está aprendendo. Não poderia encontrar uma coisa mais difícil, para aprender mais? Quando ele se vangloriar de ser campeão, você pode dizer, os campeões são os que se esforçam mais. Você pode se tornar campeão. Amanhã me conte alguma coisa que você fez para se tornar campeão. Pobre menino, isso é uma conspiração. A longo prazo, ele não tem como resistir. Quando ele estiver fazendo os deveres de casa e disser que são fáceis ou chatos demais, você pode mostrar-lhe maneiras de torná-los mais divertidos ou estimulantes. Por exemplo, se tiver de escrever palavras, como o menino, pergunte, quantas palavras você conhece que rimam com o menino? Escreva-as num papel separado e mais tarde veremos se somos capazes de fazer uma frase que contenha todas essas palavras. Quando ele terminar os deveres, faça essa brincadeira, escolhendo com ele as palavras que rimam. O menino pequenino tocou o sino. Ele acabará inventando outras formas de fazer com que os deveres sejam mais desafiadores. E isso não funciona somente na escola ou nos esportes. Você pode estimular seus filhos a contar as maneiras que aprenderam para fazer amigos, ou para compreender e ajudar outras pessoas. O recado que você dá é que as façanhas da inteligência ou da destreza física não são as únicas coisas a que dá valor. Durante muito tempo seu filho se sente atraído pelo mindset fixo. Adora pensar que é uma pessoa inerentemente especial e isso basta. Não gosta da ideia de ter de se esforçar todos os dias para ter um pequeno progresso em suas habilidades ou seus conhecimentos. O estrelato não deve ser tão trabalhoso. Mas, quando o sistema de valores da família se desloca para um mindset de crescimento, ele quer participar. Assim, primeiro ele entra no jogo, reclamando, e depois participa, hesitando. Finalmente, completando o trajeto, torna-se o vigilante do mindset. Quando alguém da família resvala para um mindset fixo, ele se diverte apontando isso. Cuidado com seus desejos, diz você, brincando, a seu cônjuge. O mindset fixo é muito tentador. Parece prometer às crianças toda uma vida de reconhecimento do seu valor, sucesso e admiração simplesmente por existirem e serem o que são. Por isso talvez seja preciso muito trabalho para que o mindset de crescimento desabroche onde o mindset fixo já se enraizou. Esforços desperdiçados às vezes, o problema de uma criança não é pouco esforço, e sim esforço demais. Todos ouvimos falar em crianças do ensino fundamental que ficam acordadas até tarde, estudando, ou de outras que têm professores particulares para superar seus colegas. Essas crianças se esforçam arduamente, mas não estão seguindo o mindset de crescimento. Não estão concentradas no prazer de aprender. Em geral, estão procurando provar seu valor a seus pais. E, em certos casos, os pais podem apreciar o resultado desse grande esforço, notas altas, prêmios, aceitação em escolas de prestígio. Vamos ver como tratar esse problema. O dilema. Você tem muito orgulho de sua filha. Ela é a primeira da turma e só tira 10. Toca flauta e estuda com o melhor professor do país. Você tem certeza de que ela vai passar na melhor escola de ensino médio particular da cidade. Porém, todas as manhãs, antes de ir à escola, ela sente dores de estômago e às vezes vomita. Você continua a alimentá-la com dietas cada vez mais leves, a fim de acalmar seu estômago sensível. Mas não adianta. Nunca lhe ocorre que ela tenha um grave distúrbio nervoso. Finalmente, os médicos diagnosticam uma úlcera no estômago. Deveria ser uma advertência, mas você e seu cônjuge permanecem alheios. Continua a achar que o problema é gastrointestinal. O médico, porém, sugere com insistência que vocês consultem uma terapeuta familiar. Ele acha que isso faz parte obrigatoriamente do tratamento de sua filha e indica uma especialista em terapia familiar. A reação do mindset fixo. A terapeuta sugere que vocês não exijam muito da filha. Que digam a ela para não se esforçar tanto. Que durma mais. Vocês, seguindo religiosamente as instruções, certificam-se de que ela vá dormir diariamente até esta noite. Isso, porém, só piora as coisas. Ela agora tem menos tempo para realizar tudo o que se espera dela. Apesar do que disse a terapeuta, vocês nem sequer cogitam a possibilidade de ela estar sugerindo que sua filha se atrase em relação aos demais estudantes, ou que não se aperfeiçoe na flauta, ou que se arrisque a não ser aceita na escola de ensino médio de prestígio. Como isso poderia ser bom para ela? A terapeuta percebe que terá muito trabalho. Seu primeiro objetivo é que percebam a gravidade do problema. O segundo é fazer com que vocês compreendam o papel que desempenham na questão. Você e seu cônjuge precisam enxergar que o problema decorre da necessidade que vocês têm de perfeição. Sua filha não chegaria a esse ponto se não receasse perder a aprovação dos pais. O terceiro objetivo é elaborar um plano que todos possam executar. Você é capaz de pensar em coisas concretas que possam ser feitas para ajudar sua filha a adotar o mindset de crescimento, a fim de relaxar e ter alguma satisfação na vida. Os passos do mindset de crescimento O plano sugerido pela terapeuta permitiria que sua filha começasse a ter prazer nas coisas que faz. As aulas de flauta são suspensas. Sua filha fica sabendo que poderá praticar muito ou pouco. Há a sua escolha, pela simples alegria da música, e nada mais. O estudo das matérias escolares deve ser feito para aprender, e não para encher a cabeça de tudo o que é possível. A terapeuta encaminha um professor particular que a ensina a estudar para compreender. O professor particular também discute com ela a matéria de uma maneira que a torna interessante e agradável. O estudo agora adquire novo significado. Não se trata de obter as maiores notas possíveis, a fim de provar sua inteligência e seu valor aos pais. Trata-se de aprender coisas e pensar nelas de maneira atraente. Os professores de sua filha são recrutados para apoiá-la em sua reorientação no caminho do crescimento. Recebem conselhos para conversar com ela sobre seu processo de aprendizado, e elogiá-la por ele, em vez de comentar seu desempenho nas provas. Estou vendo que você realmente compreendeu o uso de metáforas nas redações. Vejo que você se esforçou em seu trabalho escolar sobre os Incas. Quando li, achei que estava no Peru Antigo, vocês também aprendem a conversar com ela dessa forma. Finalmente, a terapeuta sugere veementemente que sua filha frequente uma escola de ensino médio menos exigente do que aquela que vocês preferem. Há outras boas escolas que se concentram mais no aprendizado do que nas notas das provas. Você leva sua filha para visitar algumas dessas escolas. Em seguida, ela discute com você e a terapeuta sobre as que a entusiasmaram mais e onde se sentiu mais à vontade. Gradualmente, vocês aprendem a separar suas necessidades e seus desejos dos dela. Talvez desejassem ter uma filha que fosse a primeira em tudo, mas ela precisava de algo mais, aceitação dos pais e liberdade para crescer. Sentindo-se menos pressionada, sua filha passa a se envolver de maneira mais genuína nas coisas que faz. O interesse e o aprendizado são a motivação dela, e ela faz tudo com muita competência. Seus filhos estão querendo lhe dizer algo que você não quer ouvir? Você conhece o anúncio que pergunta, sabe onde está seu filho agora? Se você não é capaz de ouvir o que seus filhos estão tentando dizer, com palavras ou atos, você não sabe onde eles estão. Adote o mindset de crescimento e preste mais atenção. Mindset e força de vontade às vezes. Não queremos mudar muito. Queremos somente perder alguns quilos e não voltar a recuperá-los. Ou deixar de fumar, ou controlar nossa raiva. Algumas pessoas pensam nisso com um mindset fixo. Se formos firmes e tivermos força de vontade, podemos ter êxito. Mas, se formos fracos e não tivermos força de vontade, não seremos capazes. As pessoas que pensam dessa forma podem decidir firmemente fazer alguma coisa, mas não tomarão as medidas necessárias para ter êxito. São essas pessoas que acabam dizendo, é fácil deixar de fumar. Já fiz isso centenas de vezes. Isso lembra os estudantes de química de que falamos antes. Os de mindset fixo pensavam, se eu tiver capacidade, me darei bem, se não tiver, me darei mal. Em consequência, não usaram estratégias sofisticadas para se ajudar. Simplesmente estudaram com empenho mais de maneira superficial, esperando que acontecesse o melhor. Quando as pessoas de mindset fixo deixam de passar num teste uma prova de química, uma dieta, o abandono do fumo ou não se enraivecer, acabam por se mortificar. São incompetentes, são fracas ou são pessoas más. Como podemos prosseguir a partir desse ponto? O jubileu de prata da turma da escola de meu amigo Natan estava próximo. Ao imaginar que lá estaria sua antiga namorada, ele resolveu perder a pança. No tempo do colégio, tinha sido um homem bonito e de belo físico, e não queria aparecer como um homem gordo de meia-idade. Natan sempre ridicularizou as mulheres e suas dietas. Qual é o problema? Basta ter um pouco de autocontrole. Para perder peso, resolveu comer somente uma parte do que lhe pusesse no prato. Mas a cada refeição o prato inteiro desaparecia. Estraguei tudo, dizia ele, sentindo-se fracassado e pedindo a sobremesa, para selar o fracasso ou levantar seu ânimo. Eu dizia, Natan, isso não está dando certo. Você precisa de um sistema melhor. Que tal se servir de uma quantidade menor, ou mandar que o restaurante embrulhe para levar para casa? Por que não enche o prato de legumes, para que pareça haver bastante comida? Há muitas coisas que você pode fazer. A isso ele respondia, não, preciso ser forte. Natan acabou começando uma dessas dietas rápidas em que só se bebem líquidos. Perdeu peso para a festa e, mais tarde, recuperou mais do que havia perdido. Eu não acho que isso signifique ser forte, nem que usar algumas estratégias simples pareça fraqueza. Da próxima vez que você procurar fazer uma dieta, pense em Natan e lembre-se de que a força de vontade não é uma coisa que você tem ou não tem. A força de vontade precisa ser ajudada. Voltarei a este ponto. Raiva. Controlar a raiva também é algo que, para muitas pessoas, constitui um problema. Alguma coisa inflama seu temperamento e elas explodem, perdendo o controle do que dizem ou coisa pior. Também nesse caso as pessoas podem prometer que da próxima vez será diferente. O controle da raiva é muito importante entre parceiros no casamento e entre pais e filhos, não somente porque os parceiros e as crianças fazem coisas que nos dão raiva, mas também porque podemos pensar que temos mais direito de explodir do que eles. Vamos ver como você se sai desta. O dilema. Imagine que você é em geral uma pessoa doce e interessada, como deve ser na verdade. Ama seu cônjuge e se sente afortunada por tê-lo como parceiro. Mas, se ele violar uma de suas regras, como deixar que o lixo transborde da lata antes de levá-lo para fora, você se sente pessoalmente traída e passa a criticá-lo. Isso começa com já falei mil vezes e passa a você não faz nada direito. Se o outro não parece estar ainda devidamente envergonhado, você explode, insultando a inteligência. Talvez você não tenha cabeça para se lembrar do lixo, e o caráter dele se você não fosse tão irresponsável, não faria. Ou se se preocupasse com os outros, em vez de apenas com você mesmo. Fora de ser, você acaba trazendo todos os argumentos em defesa da sua posição. Meu pai também nunca confiou em você ou o seu chefe tinha razão quando disse que você é limitado. O cônjuge acaba saindo de casa, a fim de escapar de sua fúria crescente. A reação do mindset fixo. Você se sente justificada por ter se encolherizado, mas depois percebe que foi longe demais. De repente se lembra de todas as ocasiões em que seu cônjuge fez questão de ajudar e se sente intensamente culpada. Em seguida, se convence novamente de que você também é uma boa pessoa que apenas escorregou ou perdeu-se temporariamente. Aprendi uma lição, pensa você. Nunca mais farei isso. Porém, convencida de que você será simplesmente capaz de manter essa boa pessoa em evidência no futuro, você não pensa nas estratégias que poderia usar da próxima vez, a fim de evitar uma explosão. Assim, a próxima vez é uma cópia da vez anterior. O mindset de crescimento e o autocontrole a pessoas que pensam em perder peso ou controlar a raiva segundo o mindset de crescimento. Compreendem que, para ter êxito, será necessário aprender e praticar estratégias que funcionem para elas. É como os estudantes de química com o mindset de crescimento. Utilizaram melhores técnicas de estudo. Planejaram cuidadosamente o tempo que dedicariam a ele e conservaram a motivação. Em outras palavras, usaram todas as estratégias possíveis, a fim de ter certeza de que seriam bem-sucedidos. Assim como eles, as pessoas de mindset de crescimento não tomam simplesmente decisões no ano novo e esperam para ver se elas se realizam. Compreendem que, para fazer dieta, é preciso planejar. Talvez precisem evitar ter sobremesas em casa, ou pensar com antecedência no que pedirão no restaurante. Programar uma escapada semanal da dieta ou tratar de fazer mais exercícios. Pensam ativamente na manutenção. Que hábitos devem desenvolver, a fim de conservar os ganhos que obtiveram? E há também os fracassos. Sabem que eles acontecerão. Por isso, em vez de mortificarem-se, perguntam, que posso aprender com isso? O que farei da próxima vez que me vir nesta situação? É um processo de aprendizado, e não uma guerra entre a parte boa e a parte má de você mesmo. No último episódio, o que você poderia ter feito em relação à sua raiva? Primeiro, pense no motivo pelo qual ficou tão à flor da pele. Você pode ter se sentido diminuída ou desrespeitada quando seu cônjuge deixou de cumprir as tarefas domésticas ou deixou de seguir suas regras, como se estivesse dizendo, você não é importante. Suas necessidades são triviais. Não me amou-lhe. Sua primeira reação foi recordar-lhe com raiva seus deveres. Mas, logo em seguida, veio a retaliação, como se você lhe dissesse, ora, se você se acha tão importante assim, segure esta. Em vez de confirmar sua importância, seu cônjuge simplesmente se preparou para o ataque. Por sua vez, você interpretou o silêncio como prova de que ele se sentia superior, e isso estimulou ainda mais sua reação. Que podemos fazer diversas coisas? Primeiro, os cônjuges não leem os pensamentos, de maneira que, quando surge uma situação que provoca raiva, você deve dizer com tranquilidade quais são seus sentimentos. Não sei bem porquê, mas, quando você age assim, eu me sinto desprezível. Parece que você acha que não deve se preocupar com coisas que são importantes para mim. Por sua vez, ele pode assegurar a você que se importa com seus sentimentos e que procurará ser mais atencioso. Você está brincando. Dirá você. Meu cônjuge jamais faria isso. Bem, você pode pedir diretamente, como eu já fiz algumas vezes, por favor, diga que você se importa com o que sinto e que tentará prestar mais atenção. Quando sentir que está perdendo o controle, pode aprender a sair da sala e escrever seus pensamentos mais feios e, em seguida, o que provavelmente estará acontecendo de verdade. Ela não compreende que isso é importante para mim. Ele não sabe o que fazer quando começo a explodir. Quando se sentir suficientemente calmo, volte à situação. Você também pode aprender a suavizar algumas de suas regras, agora que elas já não são um teste do respeito de seu parceiro em relação a você. Com o tempo, talvez até as veja com um certo senso de humor. Por exemplo, se seu cônjuge deixa um par de meias na sala, ou joga o lixo nos recipientes errados, você pode apontar os objetos em questão e perguntar, com ar severo, o que significa isso. Pode até mesmo dar uma boa risada. Quando as pessoas deixam de pensar em termos de bom versus mal, forte versus fraco, dicotomia que deriva do mindset fixo, tornam-se mais capazes de aprender estratégias úteis que ajudam o autocontrole. Uma falha não significa o fim do mundo. É como tudo mais no mindset de crescimento. É um lembrete de que você é um ser humano ainda inacabado e é uma pista para a melhor maneira de agir da próxima vez. Conservação da mudança seja qual for o motivo pelo qual as pessoas mudam de mindset e avançar na profissão, recuperar-se de uma perda, ajudar os filhos a progredir, perder peso ou controlar a raiva, é preciso conservar a mudança. É espantoso, logo que um problema melhora, as pessoas frequentemente param de fazer aquilo que operou a melhora. Quando você se sente melhor, para de tomar o remédio. Mas a mudança não funciona assim. Quando você perde peso, o problema não desaparece. Quando seu filho começa a gostar de aprender, o problema não está resolvido para sempre. Quando você e seu parceiro começam a se comunicar melhor, isso não significa que tudo continuará bem. Essas mudanças precisam de sustentação, ou desaparecerão mais rapidamente do que surgiram. Talvez por isso os alcoólicos anônimos dizem às pessoas que sempre serão alcoólatras, para que não se tornem complacentes e parem de fazer o que precisam para continuar abstemias. É uma maneira de dizer, você sempre estará vulnerável. Por isso, a mudança de mindset não é uma questão de aprender alguns truques. De fato, se alguém estiver com o mindset fixo e usar algumas das estratégias, o tiro poderá sair pela colatra. O ex, um pai com o mindset fixo, já não sabia o que fazer. Chegava do trabalho exausto todas as noites, e o filho, Mickey, não colaborava. O ex queria tranquilidade, mas Mickey era barulhento. O ex o advertia, mas o menino continuava a fazer o que estava fazendo. O ex o achava teimoso e rebelde, e que não respeitava seus direitos de pai. Tudo acabava em berros e, no final das contas, Mickey era castigado. Finalmente, achando que nada tinha a perder, o ex experimentou algumas estratégias orientadas para o crescimento. Demonstrava respeito pelos esforços de Mickey e elogiava suas estratégias quando ele era atento ou prestimoso. A mudança do comportamento de Mickey foi drástica. Mas, logo que a mudança ocorreu, o ex deixou de usar as estratégias. Obtiver o que desejava e esperava que tudo continuasse assim. Quando isso não acontecia, ficava ainda mais irritado e mais severo do que antes. Mickey já tinha mostrado ser capaz de se comportar bem e agora se recusava a fazê-lo. O mesmo ocorre frequentemente com casais com um mindset fixo quando começam a se comunicar melhor. Marlene e Scott eram o que eu e meu marido chamamos os brigões. Tudo o que faziam era brigar, porque você não arruma o que desarruma. Eu poderia. Se você não ficasse me amolando, eu não precisaria amolar se você fizesse o que deve. Quem nomeou você juiz do que devo ou não fazer? Mediante aconselhamento, Marlene e Scott deixaram de atacar os pontos negativos. Cada vez mais passaram a recompensar as atenções recebidas do parceiro e a elogiar seus esforços. O amor e a ternura que pensaram haver acabado voltaram. Mas, logo que isso aconteceu, eles retornaram aos hábitos antigos. No mindset fixo, a ideia que não é necessário tanto esforço para realizar o que se deseja. As pessoas boas deveriam apenas agir como tais, e os bons relacionamentos deveriam simplesmente se desenrolar de maneira positiva. As discussões recomeçaram, mais ferozes do que nunca, porque refletiam as esperanças perdidas de ambos. A mudança de mindset não é uma questão de seguir alguns bons conselhos de vez em quando. Trata-se de ver as coisas de uma maneira totalmente nova. Quando as pessoas casais, técnicos esportivos e atletas, gestores e trabalhadores, pais e filhos, professores e alunos mudam para um mindset de crescimento, passam de uma estrutura de julgar e ser julgado para outra de aprender e ajudar a aprender. Seu compromisso é com o crescimento, e o crescimento exige muito tempo, esforço e apoio mútuo. A jornada em direção a um, verdadeiro, mindset de crescimento no capítulo 7, falei sobre o falso mindset de crescimento. Se você lembrar, minha colega Susan McKay começou a encontrar pessoas que alegavam ter um mindset de crescimento, mas, quando observadas de perto, não tinham. Uma vez alertada, comecei a ver o falso mindset de crescimento em todos os lugares e entendi por que isso acontece. Todos querem parecer inteligentes, talvez, como pais, educadores, técnicos esportivos ou homem de negócios. Ter um mindset de crescimento seja esperado ou admirado, ou talvez tenha sido minha culpa. Eu teria feito a mudança para um mindset de crescimento parecer muito fácil, de modo que as pessoas não percebessem que era necessária uma jornada, ou talvez as pessoas não saibam como fazer a jornada. Vamos então falar mais sobre essa jornada. A jornada, passo em você ficará surpreso ao me ver dizer isso. O primeiro passo é abraçar seu mindset fixo. Vamos admitir, todos nós temos um pouco dele. Somos uma mistura dos mindsets fixo e de crescimento e precisamos reconhecer isso. Aceitar isso não é uma vergonha, e mais como bem-vindo à raça humana. Mas, embora tenhamos de aceitar que há certo mindset fixo dentro de nós, não temos de aceitar que se revele com frequência nem a quantidade de danos que provoca quando emerge. A jornada, passo dois. O segundo passo é saber o que desencadeia seu mindset fixo. Quando sua persona com um mindset fixo se apossa de você, pode ser quando você está pensando em assumir um novo e grande desafio. Sua persona com um mindset fixo pode aparecer e sussurrar. Talvez você não tenha o que é preciso e todo mundo vai descobrir. Pode ser quando você está se empenhando muito em alguma coisa, mas acaba sempre encontrando becos sem saída. Sua persona com um mindset fixo pode aparecer dentro de você e advertir. Desista. Isso só fará com que se sinta frustrado e envergonhado. Faça algo mais fácil. Como você se sente quando acha que realmente fracassou? Perdeu o emprego? Perdeu um relacionamento estimado? Fez tudo errado e de forma grave? É raro uma pessoa não ter um episódio de mindset fixo. E todos sabemos muito bem o que o mindset fixo nos diz. Você não é a pessoa que imaginava ser e nunca será. E quando você conhece alguém que é muito melhor do que você na área de que você tanto se orgulha, o que a voz do mindset fixo lhe diz? Diz que você nunca será tão bom, faz com que você odeie um pouco essa pessoa. E nosso mindset fixo em relação aos outros? Se somos educadores, o que acontece depois de uma prova importante? Não julgamos quem é inteligente e quem não é. E se somos gestores? O que acontece durante e depois de um grande projeto? Não julgamos o talento de nossos funcionários? Se somos pais, não pressionamos nossos filhos a provar que são mais inteligentes do que os outros e os fazemos se sentirem julgados com base em suas notas e nos resultados das provas? Pense nisso. O que ultimamente tem desencadeado seu mindset fixo? O que aconteceu para que você convocasse sua persona com mindset fixo? O que ela sussurrou para você e como isso o fez sentir? Quando pedi para as pessoas me dizerem o que acontece quando sua persona com mindset fixo aparece, eis o que disseram. Minha persona com mindset fixo aparece quando estou sob pressão. Enche minha cabeça de ruído e me impede de prestar atenção no trabalho que tenho de fazer. Então me sinto incapaz de realizar qualquer coisa. Sentimentos de ansiedade e tristeza também a atraem. A persona tenta me enfraquecer quando já estou me sentindo mal. Faz comentários como você não tem capacidade para entender conceitos difíceis. Você tem de perceber seu limite. A propósito, esta é uma mulher que via sua persona com mindset fixo como masculina. Minha persona com mindset fixo se revela sempre que demonstro preguiça através da procrastinação, sempre que tenho um desentendimento com alguém, sempre que fico muito tímido para falar com qualquer pessoa em uma festa. Ela me diz seu fracasso não define você. Claro, ela grita a palavra fracasso e sussurra o resto. Sempre que deixo de viver de acordo com a imagem que ela, minha persona com mindset fixo, criou para mim. Ela me faz sentir estressado, na defensiva e desmotivado. Ela não permite que eu assuma riscos que possam afetar nossa reputação como uma pessoa bem sucedida. Ela não me deixa falar por medo de eu estar errado. Ela me obriga a parecer uma pessoa que pode entender e fazer tudo sem qualquer esforço. Quanto temos um prazo no trabalho e minha equipe está no limite, minha persona com mindset fixo julga. Em vez de empoderar minha equipe, me torno um obstinado perfeccionista. Ninguém está fazendo corretamente, ninguém está trabalhando rápido o bastante. Onde estão todas aquelas ideias inovadoras? Nunca faremos isso. Como consequência, frequentemente eu assumo e faço um monte de trabalho sozinho. Desnecessário dizer, isso não faz maravilhas pelo moral da equipe. Saberemos mais sobre esse líder e um dos membros de sua equipe em breve, Quando você começar a entender seus gatilhos e conhecer sua persona, não a julgue. Basta observá-la. A jornada, passo 3 agora, deu um nome à sua persona com mindset fixo. Você leu corretamente. Observei como Susan Mackie trabalhou com executivos financeiros que haviam dado nomes a suas personas com mindset fixo. Eles estavam falando sobre o que desencadeava suas personas, e o chefe disse, Quando estamos numa crise, Duane aparece. Ele me deixa super crítico com todos, e me torna um mandão e exigente em vez de colaborativo. Uma mulher da equipe rapidamente respondeu, É, e quando seu Duane aparece, meu Iani vem rugindo. Iani é o machão que me faz me sentir incompetente. Então seu Duane chama meu Iani e me torna retraída e ansiosa, o que enfurece Duane. E seguimos essa incrível conversa. Esses sofisticados profissionais nos contaram sobre quando suas personas nomeadas se mostram, Como se sentem e agem, e como isso afeta as pessoas ao redor. Aliás, como eles conseguiam entender os gatilhos e as personas uns dos outros, Poderam direcionar suas interações para outro nível. E o moral da unidade melhorou rapidamente. Todo outono lecionou um seminário para caloros. 16 novos estudantes de Stanford, muito ansiosos e muito nervosos. A cada semana eu lhes passo uma tarefa num pedaço de papel. Descobrir algo importante em si mesmo que você gostaria de mudar e dar o primeiro passo. Fazer algo escancaradamente de mindset de crescimento a serviço do que você quer mudar. Projetar-se 25 anos no futuro e me escrever uma carta sobre em que estágio da vida você está. Em todas as batalhas, decepções, dificuldades e fracassos que você encontrou ao longo do caminho. Este ano tentei um novo. No passado, havia determinado uma tarefa que pedia aos alunos para refletir sobre seus mindsets. E sempre havia alguns que alegavam um mindset de crescimento permanente e completo. Mas este ano pedi que identificassem seus gatilhos para um mindset fixo e dessem um nome às suas personas com mindset fixo. Foi interessante. Ninguém alegou não ter gatilhos ou a persona. Todos conseguiram escrever com eloquência, e penosamente, sobre suas personas com mindset fixo, seus gatilhos e seu impacto. Conheci Gertrude, minha astuta, histriônica e que seu tom engrandece persona com mindset fixo. Ela se esgueira em meu subconsciente e me enfraquece. O nome Gertrude significa lança forte, que reflete sua insistência na força inabalável, natural. Ela detesta trabalho duro, segundo lugar e imperfeições. Qualquer sopro de fracasso ou imperfeição pode desencadear a entrada de Gertrude. Três segundos mais lento na prova de natação, sem chance na equipe da escola. Não desenha um autorretrato tão bem quanto outra garota da turma. Arte não é para você. Não consegue usar tantas palavras grandes quanto minha irmã mais velha. Nunca será tão inteligente quanto ela. Gertrude me convence de que o fracasso é definitivo. Um erro pode afastar meu sucesso futuro. Quase como num casamento, sei que meu velhote estará comigo nos bons e maus momentos, na saúde e na doença, na vida e na morte. Ele aparece quando saio da minha zona de conforto, sou criticado ou experimento um fracasso, fazendo com que eu fique na defensiva, atacando os outros, ou paralisado. Velhote encontra a paz ao nunca sair de sua zona de conforto, mas suas visões cada vez mais entram em conflito com a minha, pois suas diretrizes tentam me manter encaixotado num mundo estagnado. Fracasso, especialmente fracasso público, é meu principal gatilho para uma indissete fixo. É quando Henrietta aparece. Ela é minha avó crítica. E numa indissete fixo eu me lembro mais dela do que eu gostaria de admitir. Minha Henrietta é rápida em culpar os outros para preservar seu ego. Rejeito o fracasso em vez de abraçá-lo, e me diz que todos que me viram fracassar agora me consideram um fracasso. Minha persona como a indissete fixo é Z, o reflexo no espelho da inicial do meu nome. SZ aparece quando menos a espero, como depois de uma tentativa fracassada, uma rejeição ou uma oportunidade perdida. Sempre fui uma ávida escritora e editora do jornal da minha escola de ensino médio e autora de um romance já publicado. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer parte do Stanford Aili, o jornal da faculdade, eu fiquei motivada a tentar. Trabalhei muito duro nos ensaios de teste e senti que estavam bem escritos. Então, quando despertei às sete da manhã de uma sexta-feira com batidas estrondosas na porta e ouvi o grito de Stanford Aili, meu coração disparou. Quando minha colega de quarto abriu a porta, representantes do jornal gritaram bem-vinda ao Stanford Aili. Para ela, quando isso aconteceu, Z também estava gritando, mas era, idiota, idiota, idiota. Como você achou que conseguiria entrar para o Stanford Aili? Z estava especialmente feroz, pois minha colega de quarto passou exatamente meia hora escrevendo seus ensaios e até mesmo me pediu ideias para eles. OBS, para uma próxima tarefa fazer algo escancaradamente de mindset de crescimento. S entrou em contato com o Stanford Aili a fim de verificar se precisavam de novos escritores. Eles precisavam, e ela conseguiu o emprego. Ainda estou empolgada por sua coragem diante da dolorosa rejeição. Qualquer coisa que gere insegurança desencadeia meu mindset fixo, o que desencadeia ainda mais insegurança. Decidi chamar meu cara duvidoso de Dali Denton, personagem de Secogen em segurando as pontas. Retratar meu mindset fixo como um cara preguiçoso, trapalhão e idiota sentado no canto do meu cérebro me ajuda a lutar contra ele. Dali produz um fluxo constante de afirmações que geram dúvidas. Sussurros diz se você nunca conseguir repetir esse sucesso. Rastejam por trás de cada êxito. E, quando um esforço toma o rumo errado, Dali está sempre presente para ajudar a fazer a dúvida brotar. Pare um momento para pensar cuidadosamente sobre sua persona com mindset fixo. Você vai nomeá-la em alusão a alguém em sua vida, um personagem de um livro ou filme? Você dará seu apelido ou é parte de você mas não é sua parte principal? Ou talvez você possa dar um nome de que não goste para lembrar a você que ela não é a pessoa que você quer ser? A jornada? Passo 4 Você está em contato com seus gatilhos e aflitivamente ciente de sua persona com mindset fixo e do que ela faz com você. Ela tem um nome. O que acontece agora? Eduque-a. Leve-a na jornada com você. Quanto mais ciente estiver dos gatilhos de seu mindset fixo, mais você poderá estar vigilante para a chegada de sua persona. Se você está prestes a sair de sua zona de conforto, esteja pronto para recebê-la quando ela aparecer e avisá-la para parar. Agradeça por seu aparecimento, mas então diga-lhe por que você quer dar esse passo e peça que o acompanhe na jornada. Olha, sei que isso pode não funcionar, mas realmente gostaria de tentar. Posso contar com você para me apoiar? Quando encontrar uma diversidade, as chances de sua persona se revelar são muito grandes. Não a reprima ou a expulse. Apenas deixe-a se pronunciar. Deixe-a cantar e dançar e, quando ela se acalmar um pouco, converse sobre como planeja aprender a partir do contratempo e seguir em frente. Sim, sim, é possível que eu não seja tão bom nisso, ainda, mas acho que tenho uma ideia do que fazer a seguir. Vamos pelo menos tentar. Quando você estiver sob pressão e sentir medo de que sua equipe o deixe para baixo, diga a eles que Duane está em pleno desabrochar e pergunte o que precisam de você para que façam seu melhor. Tente entender e respeitar o ponto em que estão e o que estão pensando, e tente apoiá-los e orientá-los. Continue falando com Duane para que ele se acalme, dê-lhe uma folga e contribua para o processo do grupo. Lembre-se de que sua persona de mindset fixo nasceu para protegê-lo e mantê-lo em segurança, mas desenvolve umas formas muito limitantes de fazer isso. Então, eduque-a nas novas formas do mindset de crescimento que você gostaria que o ajudassem, assumindo riscos, aderindo a eles, revendo os erros e apoiando os outros para crescerem. Entenda o ponto de vista de sua persona, mas lentamente ensine-a uma maneira diferente de pensar, e leve-a com você em sua jornada para um mindset de crescimento. Entender que todo mundo tem um mindset fixo pode nos fazer ter mais compaixão pelas pessoas. Permite que entendamos suas lutas. Mencionei em um capítulo anterior o quanto eu estava chateada em saber que alguns educadores estavam repreendendo crianças por agirem com atitudes de mindset fixo. Apontavam para o quadro de mindset na frente da turma e diziam para as crianças melhorarem. Compare isso ao seguinte professor. Durante um período, esse professor fez sua turma de ensino fundamental falar sobre os gatilhos do mindset fixo e depois nomear suas personas. Um garoto não queria fazer o trabalho, o que estava muito de acordo com seu comportamento habitual. Havia muitas coisas que ele não queria fazer, não importava quanto o professor gentilmente o encorajasse. Por semanas, ele ficou mudo, enquanto todos os outros alunos da turma falavam e desenhavam suas pequenas personas de mindset fixo salimedrosa, larri preguiçoso, andi ansioso ou aná indefesa. Mas o professor esperou pacientemente por ele, e um dia, do nada, ele disse, Dã porcaria. O que? Perguntou o professor. Dã porcaria? Ele repetiu. Sempre que eu faço alguma coisa, faço errado. Não consigo fazer nada certo. Por isso que todo mundo atira tudo em mim. Sempre que ele tentava fazer o dever de casa, parecia que Dã porcaria gritaria com ele tão alto que ele não conseguiria continuar. O professor correu para o seu lado e trabalhou com ele de modo que Dã porcaria acabou cedendo, dando-lhe um pouco de paz e permitindo-lhe trabalhar. Depois disso, seu crescimento foi enorme. Quantos alunos ou funcionários são considerados incompetentes, teimosos ou insolentes quando apenas não sabem como funcionar bem sob as condições vigentes? Quantas vezes ameaçamos, ponimos ou rebaixamos essas pessoas em vez de ajudá-las a trabalhar isso ou a encontrar as condições sob as quais podem se desenvolver? Cada um de nós tem uma jornada a tomar. Começa com a aceitação de que todos temos os dois mindsets. Em seguida aprendemos a reconhecer quais são os gatilhos do nosso mindset fixo, fracassos, críticas, prazos, desentendimentos. E vamos entender o que nos acontece quando nossa persona com mindset fixo é desencadeada. Quem é essa persona? Qual é o seu nome? O que ela nos faz pensar, sentir e fazer? Como afeta aquelas que estão ao nosso redor? Podemos aprender gradualmente a permanecer num mindset de crescimento apesar dos gatilhos, educando nossa persona e convidando-a a se juntar a nós em nossa jornada para um mindset de crescimento. Idealmente, aprenderemos cada vez mais sobre como também ajudar os outros em sua jornada. Aprender e ajudar a aprender cada dia nos apresenta formas de crescer e de ajudar as pessoas que nos são queridas. Como podemos nos lembrar de procurar essas oportunidades? Primeiro, faça uma cópia deste resumo gráfico dos dois mindsets, que foi criado pelo incrível Nigel Almes, e prenda-o ao espelho. A cada manhã, use-o para lembrar as diferenças entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Em seguida, enquanto contempla o dia à sua frente, tente fazer a si mesmo estas perguntas. Se tiver espaço em seu espelho, coloque-as lá também. Quais são as oportunidades para aprender e crescer hoje, para mim e para as pessoas à minha volta? Ao pensar nas oportunidades, formule um plano e pergunte, quando, onde e como vou executar meu plano? As palavras quando, onde e como tornam o plano concreto. Perguntar como faz você pensar em todas as maneiras de realizar seu plano e fazê-lo funcionar. Ao encontrar obstáculos e dificuldades inevitáveis, formule um novo plano e faça novamente a pergunta a si mesmo, quando, onde e como vou agir em meu novo plano. Embora você possa não se sentir à vontade, faça isso. E quando tiver êxito, não se esqueça de perguntar a si mesmo, o que preciso fazer para conservar e ampliar meu crescimento. Lembre-se, como disse Alex Rodrigues, grande jogador de beisebol, ou vamos numa direção ou vamos em outra. Você é quem deve decidir a direção a seguir. O caminho à frente pode ser difícil mudar, mas nunca ouvi alguém dizer que não tenha valido a pena. Talvez as pessoas estejam simplesmente racionalizando, como quem passa por uma iniciação dolorosa e diz que valeu a pena. Mas aqueles que mudaram são capazes de dizer quanto suas vidas melhoraram. Podem contar o que tem agora e não tinham antes, as coisas que agora sentem e que não sentiam antes. A mudança em direção ao mindset de crescimento resolveu todos os meus problemas. Não. Mas sei que, graças a ela, hoje tenho uma vida diferente. Uma vida mais rica. E sei que sou uma pessoa mais viva, mais corajosa e mais aberta por causa dela. Você é quem tem de decidir se a mudança é adequada para você neste momento. Talvez sim. Talvez não. Seja como for, mantenha um mindset de crescimento em seus pensamentos. Quando enfrentar obstáculos, recorra a ele. Ele estará sempre a seu dispor, mostrando um caminho para o futuro.